Olá, meu nome é Lohane Monteiro. Olá, meu nome é Lohane Monteiro. Estou aqui, provei e recomendo. Se você quer provar um churrasco de verdade, a verdadeira comida brasileira, vem para cá porque está tudo uma delícia e super aprovado. Vem para os amigos que você vai achar. Amigas no Amigos! Amigas no Amigos! Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel. Estou em Cambodia há 9 anos. Eu queria fazer uma nova marca, uma nova marca, uma nova marca autentica Brasileira, Amigos. Na verdade, já estou aqui há 9 anos. Agora, eu faço minha própria marca, junto com meus parceiros. Então, nós tentamos manter a qualidade e o conceito, porque eu também sou do Brasil. Então, eu gostaria de servir a verdade e autentica comida brasileira para todos os camaradas e os cantores que vivem aqui. Então, eu muito aprecio. É a nossa nova marca, Amigos. Você pode vir, provar. E também, eu controlo a cozinha com todos os chefes brasileiros. Nós deslizamos do Brasil, direto para a Cambodia, aqui, para garantir que todos os alimentos sejam autenticos. Porque ele é um ao verdadeiro brasileiro, ele tem um ao verdadeiro brasileiro. Sim? Então, nós poderíamos manter a qualidade, nós poderíamos manter o nome. Obrigado por muito. E eu espero que vocês todos sejam aqui. Obrigado. Eu gostaria. Para o nosso trabalho. Obrigado. Então, você pode usar uma fábrica, ou você deve criar uma fábrica aqui ou você pode dar uma fábrica? Aqui? Hum, uma fábrica aqui... Ok, então você pode criar um fábrica aqui da fábrica original, mas para o que você pode fazer. E a nossa primeira vez no Brasil amigoso, você pode usar um fábrica aqui. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Peter, da Amigos, uma das ações que esta. Este é o nosso novo produto. Nós já lançamos dois meses atrás, ok? Nós já estamos aqui, trazendo no Cambodiano um novo menu, um novo steaks, ok? Para vocês que vocês tentarem. É diferente de outros restaurantes aqui, ok? Nós temos dois chefes aqui, brasileiros, ok? Um para o barbaquio e outro para a cozinha. Tudo o comida aqui está dentro deles, ok? A qualidade, o comida, a decoração, o buffet, o serviço aqui, tudo está dentro deles aqui. Para fazer o melhor e muito bom comida para vocês aqui em Cambodiano. Eu espero que vocês veem aqui em breve, ok? Estou esperando vocês aqui para vir e provar. Qualquer coisa, bem-vindo. Eu vou estar aqui todo o tempo para cuidar de vocês. Bem-vindo, amigos. Obrigado, Okuncharam.